Neste final de semana, aconteceu um evento social no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, que contou com a participação de centenas de pessoas lá da região da comunidade. Vários serviços foram oferecidos de forma gratuita à população, entre eles o corte de cabelo, manicure, aferição da pressão arterial, teste de glicemia, recadastramento do Bolsa Família, inscrições para cursos gratuitos, entrevistas de emprego, atendimento pelo INSS, além de brincadeiras para a garotada. Olha que bacana, pessoal! O evento, que é uma parceria da Igreja Universal do Reino de Deus com a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, que chega à quarta edição. Vamos acompanhar esta boa notícia agora, na tela do BG Manhã. Dona Marlene, de 63 anos, foi uma das primeiras a chegar. Aferiu a pressão arterial e descobriu que está tudo normal, 12 por 8. Devia já ter vindo há muito tempo, já devia ter vindo há muito tempo, mas agora Deus botou, passou no caminho para trazer tudo para cá e prefeito e tudo. Esse foi apenas um dos vários serviços gratuitos oferecidos à população. Ao todo, foram cerca de 100 voluntários envolvidos. As pessoas também tiveram acesso a testes de glicemia e dicas de saúde bucal, principalmente como escovar os dentes de forma correta. Na verdade, o que a gente faz aqui hoje é uma orientação, um trabalho preventivo, para que a gente evite que as pessoas cheguem no nosso consultório com problemas bucais, orientação sobre câncer de boca, correta higienização bucal, um trabalho preventivo para a gente evitar que tenham problemas maiores mais para frente. Entre os serviços de beleza, manicure, design de sobrancelhas e corte de cabelo, Danilo aproveitou para dar aquele grau no visual. É sempre importante ter esse tipo de ação para a população que precisa, né? População mais carente. Dando aquele grau aí no cabelo? É, para ver se melhora o visual. Eu estou achando bom, graças a Deus, é uma oportunidade para nós ficarmos bonitas. Dando um grau aí no cabelo? Os moradores fizeram ainda recadastramento do Bolsa Família, inscrições para cursos gratuitos, além de entrevistas de emprego. A Secretaria do Trabalho disponibiliza no Movimento Prefeitura de Socorro em Ação cursos profissionalizantes gratuitos, direcionados ao setor da indústria e comércio, e também vagas de emprego para as pessoas que já estão qualificadas, já saem daqui encaminhadas para concorrer a uma vaga aí no mercado de trabalho. Os cursos são sempre destinados às pessoas que buscam o seu primeiro emprego e pessoas que já estavam atuando no mercado de trabalho e buscam a qualificação para retornar. Grupos de dança também participaram do evento. O evento social é uma parceria entre a Prefeitura de Socorro e a Igreja Universal. A meta era realizar 3 mil atendimentos. A nossa alegria é ver no rosto dessas pessoas a satisfação do cuidado que elas estão recebendo com o trabalho social que a Universal vem realizando em parceria com a Prefeitura de Nossa Senhora de Socorro. Esse trabalho, como vocês podem ver, olha a multidão, desde 4h30 mais ou menos já existiu uma fila aqui. Nós chegamos às 6h da manhã e essa fila já estava rodeando aqui a escola e esta rua aqui, o quarteirão na verdade. Essas pessoas estão sendo bem atendidas, bem cuidadas, estão recebendo toda a atenção com a estrutura que a Prefeitura pode nos oferecer e com o trabalho social que a Universal vem realizando em todos os bairros aqui de Nossa Senhora de Socorro. É um momento de alegria, de felicidade, onde a Prefeitura de Socorro em Ação traz todos os serviços, os serviços da saúde, os serviços da educação, da assistência social, de todas as secretarias para a comunidade, colocando esse serviço ao lado da comunidade para que a comunidade possa receber esse serviço, porque muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de ir até onde se encontra esse serviço. E todos os meses já estamos na quarta edição trazendo esse serviço e parceria também, não só a Prefeitura, mas a Igreja Universal, a Faculdade Estar-se-Sar, INSS, todos juntos trazendo serviço para melhor servir a nossa população. Ó, parabéns aí a essa iniciativa para o povo que precisa, que merece de assistência melhor. Parabéns aí à Prefeitura de Socorro e também à Igreja Universal do Reino de Deus que fizeram esta ação, a quarta edição aí deste Movimento Socorro em Ação.